Eu conversei com um deputado do PL que me mostrou até alguns prints de conversas que vários parlamentares tiveram hoje nos grupos de WhatsApp da Câmara. E dentro dessas conversas ele me apontou ali para uma ideia que surgiu logo na manhã, pouco depois das 10, 10 e meia da manhã, de começar a discutir a apresentação de um pedido de impeachment do ministro Gonçalves Dias. Isso como uma primeira medida a ser tomada por esse núcleo bolsonarista. Juntar ali uma turma que concorda com isso, elaborar uma peça e apresentar à Câmara dos Deputados. Isso ficou em suspenso porque havia uma expectativa do ministro Gonçalves Dias de que ele falasse hoje à comissão na Câmara dos Deputados. Ele acabou não falando. A segunda operação que o PL faz é de mapear quem o governo Lula está mirando para tirar as suas assinaturas da CPMI. Porque tem uma operação nesse sentido, tinha uma operação nesse sentido até ontem do governo Lula para tentar retirar ali assinaturas de parlamentares da base aliada da CPMI e o PL passa a procurar esses deputados que estariam em dúvida, que estariam ali oscilando. De repente eu tiro, de repente eu não tiro. E a avaliação que eles fazem é a seguinte. O custo político para o governo de não ter essa CPMI é muito maior do que dela efetivamente acontecer. Então, eles tratam hoje a CPMI como algo que está dado, que vai acontecer. Eles insuflaram as suas redes sociais para aumentar esse clamor e estão apostando tudo. Estão apostando tudo que eu digo, o controle da pauta, o controle da narrativa desse primeiro trimestre, desse primeiro semestre em torno da discussão do 8 de janeiro. E aí, quando eu pergunto sobre os envolvimentos evidentes que vários parlamentares têm com o 8 de janeiro, eles deixam muito claro que o foco é tentar sair do olhar para a Câmara e para as atuações individuais dos bolsonaristas e coletivas dos bolsonaristas e mirar tudo para cima do governo Lula. Obrigado, Daniel.